O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por João, glória a vós Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso, para que a minha alegria seja em vós, e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei, para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Isso é o que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Ao citar os três direitos fundamentais de todo ser humano, O Papa Francisco lança a mão do recurso daquilo que ele chama os três T's. Teto, trabalho e terra. Todo ser humano tem direito a ter para onde ir, garantir o seu sustento, construir a sua vida, ganhar o seu pão de cada dia. E para onde voltar, para ter o seu descanso, o seu repouso, a sua convivência do núcleo familiar. É muito importante que tenhamos para onde ir, e tão importante quanto é que tenhamos para onde voltar. Um lugar do descanso, onde somos nós mesmos, onde temos espaço para refazer as forças, para renovar o coração. Isto em termos físicos, materiais, e também em termos existenciais. Onde a nossa alma descansa, onde o nosso coração se reabastece, onde nos sentimos seguros, amparados e acolhidos. Para nós cristãos, este lugar é o coração de Deus que Jesus Cristo abriu para nós. E se conseguimos nutrir ou cultivar esta proximidade com Ele, é o lugar ideal para encontrarmos este repouso. E por isso Ele faz o apelo, ou oferece com tanta gratuidade este espaço, para cada um de nós. Permanecei em mim. Sem fazer acepção de pessoas, conforme diz São Pedro, no discurso que nós ouvimos nos atos dos apóstolos. Por mais que a pessoa seja pecadora, que tenha cometido erros, ela tem o direito de encontrar em Deus um lugar de repouso. E Deus jamais a renegará. Mas torce e reza para que seu coração se abra a essa graça infinita, desejada por todos nós. Existem, inclusive, muitas canções que falam desse arquétipo, desse modelo de lugar onde a nossa alma encontra o repouso. A música do fogão de lenha, que pede a mãe para acender o fogão porque o filho está voltando. A música, o rancho fundo, lado para lá do fim do mundo, onde eu me encontro, onde eu me sinto feliz. São maneiras poéticas de expressar esse desejo, essa sede de paz, que mora no coração de todo homem e de toda mulher. Dificuldades maiores nós passamos, meus irmãos e minhas irmãs, Quando elegemos como lugar de descanso, ilusões passageiras e vans. Ah, o meu descanso e a minha alegria estão só no meu conforto físico Ou no acúmulo de bens que eu consegui realizar durante a vida, numa conta bancária bastante gorda Nos investimentos que não param de dar retorno. Aparentemente é uma segurança, mas existencialmente em algum momento aquele vazio volta Porque é algo perecível, passageiro, é algo que não levamos juntos quando partimos deste mundo Assim também o prazer, assim também o prestígio, a glória humana São todos portos seguros que não são seguros porque ilusórios O lugar do nosso descanso é em Deus E por isso com muita sabedoria diz o escritor sagrado No livro dos salmos, se eu não me engano Que só em Deus a minha alma tem repouso Como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe O coração materno, o colo de mãe É um modelo bastante visível e plástico e prático Desse descanso que todos nós buscamos E por isso é tão importante essa referência materna Para a nossa saúde psíquica e física no decorrer da nossa vida A figura da mãe Às vezes a criança perde a mãe quando pequena Mas elege uma outra figura E por isso é muito triste É muito desconsolador saber que há tantas crianças Que já nascem ou dão seus primeiros passos Sem esta referência tão clara Nas instituições e orfanatos Ou às vezes até vagando pelas ruas Por conta de uma série de mazelas sociais, econômicas Que vão se ajuntando e constroem histórias tão tristes Em desfavor de tantos filhos e filhas de Deus Como cada um de nós Porque Deus não faz acepção de pessoas E é por isso que uma sociedade Que uma comunidade que se diz cristã Ela também precisa ter este compromisso do cuidado com a vida E de fazer todo o possível Para oferecer a cada um e cada uma independente Da classe social, do credo religioso Um ambiente de paz, de justiça De satisfação das necessidades mais básicas Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão Não fala a verdade É um mentiroso Por quê? Porque quem se sente acolhido, amparado, aninhado No colo materno de Deus Que não nos deixa nada faltar Também percebe O seu compromisso para com o outro Que Deus abençoe todas as mães Uma palavra muito carinhosa para as mães Que porventura tenham vivido a dura experiência de perder um filho Para a violência Para a doença Para a pandemia O coração apertado dessas mães Também Encontra em Deus o consolo de que tanto precisa E a todas as mães Sem exceção As mães biológicas e as mães do coração As mães adotivas As tias e avós Que trabalharam e atuaram como mães Muito, muito obrigado Obrigado pelo empenho Pelo carinho Pela devoção Pela dedicação de vocês Cada mulher que exerce a sua maternidade Com espírito de responsabilidade De compromisso De amor Torna o mundo inteiro um lugar melhor para se viver Deus abençoe todas as mães E que nós não nos iludamos Mas busquemos sempre O nosso descanso A nossa paz A nossa alegria completa Conforme diz Jesus no Evangelho No coração de Deus Permanecei no meu amor Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo